E agora é que agora... Já tá filmando já aqui. Tá filmando quando ele tá? Vai me molhar a puta coisa, pelo menos, não vou. Ninguém dá uma mijada, mas não vai ficar por dentro. É que agora... Porra, mas se você ficar aí de bagunça ainda ficaram ruim, é que eu quero tirar o feio? Ô marido, só vezes não tá dando vento, ó. É? É? Acabou. Tem um ali, ó, um pequenininho ali, não sei. E o que que tem ali engaiado ali? Eu acho que vão encher a caixa. Olha lá, tem mais ali na frente, parece ali. Olha lá, tudo no fundo da aula. Vocês querem fazer mais um caceio ainda? Passar ela a cercar? Dá um redondo. Dá um redondo. Se nós tivéssemos agora feito o redondo... Já tinha enchido a caixa e podia abandonar, né? Estão limpando o peixe na praia. Tudo bonitinho, né, Juan? Ah, isso aí é bom. Esse peixe aqui... Ah não, vou ter que ajudar vocês a retirar. Eu estou filmando aqui. Vou ficar aqui no meio. Deixa eu ficar aqui no meio. Isso é o marido. O barulho. É isso ou não? Não, vou tentar tirar. A produção, né? Senão eu vou ficar aqui até aqui, né? Vamos ver. Espera aí. Espera aí. Tá em casa. Qual? Fio, esse é o grande. Abre aí, deixa a caixa aberta. Olha. Isso aqui o Júlio vai pegar ou não, né? Não, eu sei que é o bom. Olha nós aí, né? Não, olha. Escrivãozinho. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá muito. Tá muito. Tá muito. Tá muito. Tá muito caro mesmo. Aí passou uma grande aqui. É grande. É? Vai, vai pra dentro, vai. Ó, até não... Até não tem rede, velho. Enrolou tudo. Ó, pra ver. Vou acabeçar aqui um buraco ali. Ó. Essa aqui é a que ele me veio falar aqui? É. É? É. Espera aí, né? É. Ó, tudo bem na puxa da vida. Ó o espinho, aquele pedaço de pau ali. Aí tirando ele já. Ó, colmeirão ali no meio. Essa aí é grande. Ó. Ó. Se nós não fizermos aquilo que você falou, né? Nós vamos fazer, né? Caiu? Tem mais uma lá batendo. Uhum. Tá vendo lá o garoto? Tá vendo o garoto? Tá vendo o garoto? E é uma daquelas. Malhada. Malhada. Mais uma ali. Ô, Henrique. Esse aqui? Esse aqui é a que a gente cortou. Banana. Peixe banana. Banana? Esse aqui dá cada um grande. Esse aí? Quer ver ali? Uhum. Isso aqui não. Pra esse aqui. Pega e vai dar esse aqui agora. Esse aqui gosta. Esse aqui gosta. Ó. Vamos em cada lado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo igualzinho, né? Uhum Uhum Ah, gente, que melhor aí Pô, foi esse aqui Pô, foi esse aqui Pegou a pouco, tá parecido Puxa Ó Ufa Mais 4 O que é isso? é que eu viro para o outro lado se tá certo aqui ó no meio o meio e aí é o o o o Aham, calada outra vez, estou afogando Porque a rede fica muito tempo E ela vai passando Ela vai correndo Tira-se se põe Olha embaixo Tira-se Que tem o rem, a rem, rem. Aqui tem o rem, a rem. Tu tem o rem. Tem o rem, aqui tem o rem, como é lá o que. Não tem todo o peixe pulando, não. Não, um pouco. Mas eu acho que está mais só para ir atrás, não. Maree!